A gente vai agora para o Texas conversar com o Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional. Doutor, olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão Record News. Como é que essa notícia repercutiu aí nos Estados Unidos, hein? Obrigado, Kelly, obrigado, Herói. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Essa notícia, ela tem gerado uma grande polêmica aqui nos Estados Unidos, né? Porque primeiro nós temos aí um grupo que se divide a favor da imigração, principalmente nessa questão social da imigração ilegal, e existe um outro grupo que é totalmente contra a imigração ilegal e que, obviamente, acaba fazendo uma força muito grande para que isso não aconteça. Mas a gente precisa lembrar que o próprio presidente Biden, na sua época da campanha, ele dizia que sim, ele faria uma questão, uma campanha humanitária, principalmente nas fronteiras, inclusive aqui do Texas, onde a gente viu um grande problema com relação a isso, e permitiria aí que esses vistos de asilo fossem concedidos, essas pessoas fossem acolhidas. Isso fez com que um monte de gente, diversos países, principalmente ali, países da América do Sul e ali na questão do Caribe, muitos haitianos querendo fazer essa transferência, essa travessia, e essas pessoas querem entrar dentro dos Estados Unidos através da fronteira, de forma ilegal, que eles não têm visto, não têm nem capacidade de pleitear um visto, e acabam aí tentando essa travessia ilegal, que é uma grande loucura. E agora, muita gente se surpreendeu, porque a ordem de deslocamento desses 1.500 agentes do exército foi justamente do governo Biden, né? Veio, partiu do próprio presidente Biden. Então, isso foi uma surpresa para muitas pessoas, inclusive esses ativistas que são a favor dessa imigração. Sr. Daniel, semana passada aí no Texas, ocorreu mais uma tragédia, e um mexicano que estava treinando tiro-alvo com uma arma chamada R-15, que é uma arma de semiguerra, matou uma família inteira, inclusive uma criança de 8 anos de idade. Depois ele subiu, e eu vi agora há pouco, inclusive, que ele acabou recentemente preso pelas autoridades do Texas. Esse cidadão já tinha sido expulso dos Estados Unidos três vezes, ou seja, três vezes ele foi colocado no México, e três vezes ele voltou para os Estados Unidos, para o Texas, e matou essa família, não se sabe exatamente por quê. Quer dizer, essas operações também têm alguma ligação com casos como esse, ou não? Sim e não, né? Na verdade, ela não teria, obrigatoriamente, a ter algum tipo de relação com isso. Eu acompanhei de perto esse caso, até onde a gente sabe aqui, e as investigações estão ainda acontecendo, então eu vou falar para vocês aqui o que nós temos de informação até agora sobre isso. Nós temos duas famílias ilegais, na verdade são várias famílias, porque a família que foi aí, infelizmente, assassinada, eles também estariam ilegais, conforme informações que foram passadas aqui, e são várias famílias morando dentro de um mesmo espaço, o que não é nem permitido por lei de condomínios aqui. Eram várias pessoas de famílias diferentes morando dentro do mesmo espaço, e esse vizinho também ilegal mexicano que estava no terreno do lado ali acabou cometendo essa atrocidade. Então, sim, tem a ver com imigração ilegal, tanto para um quanto para o outro. Sim, isso tem gerado muitos conflitos. Essa foi uma das notícias que acabou sendo noticiada, mas existem vários outros aqui. A gente vê muitos, muitos, muitos mesmo conflitos de imigrantes ilegais na fronteira, principalmente com as fazendas de fronteira, porque os fazendeiros ali não aguentam mais e reclamam e estão atirando mesmo, porque os ilegais atravessam ali, cruzam a fronteira, eles estão com fome, estão com sede, então o que eles fazem? Eles caçam ali, pegam as galinhas, pegam os patos, pegam os bois, matam para comer, acabam poluindo a água de rios deles ali, porque se eles estão perto da nascente para beber água, eles acabam jogando ali papel alumínio, acabam fazendo as necessidades dele ali dentro da água e já acharam diversos tipos de coisas, garrafas e tudo mais, roupas, que vão descendo o rio abaixo ali e poluindo toda a área de fazenda, onde os animais se alimentam, onde as pessoas tiram a água delas ali para abastecer aquelas fazendas. Então, a gente vê aí realmente um caos, né? E que se nós formos pensar aí na questão da humanização da situação, nós temos a humanização de um lado, onde as pessoas estão fugindo do país delas por diversas questões, e do outro lado, né? Onde você está tendo a sua casa invadida e a sua propriedade consumida, literalmente, por pessoas que estão irregulares dentro daquela situação. Então, é uma situação bem, bem delicada e eu acho sim que deve ser feito esse reforço nas fronteiras, como já foi feito aqui no Texas, pelo próprio governo do Texas. Eu acho que agora é mais do que a hora do governo federal agir e tentar bloquear esse tipo de situação, senão nós vamos ter muito mais tirotritos. Doutor Daniel, o senhor usou a palavra caos, né? Para definir essa situação. Esse reforço de mais 1.500 militares, né? A que vão se somar a 2.500 que já existem, é um sinal claro que o governo americano reconhece que essa situação já saiu do controle? Nitidamente, né? Nitidamente. A gente vê que estava tudo muito tranquilo, até os dois governadores, que são os mais repalhocais aqui, que é o Greg Abbott, aqui do Texas, e o DeSantis, que é o da Flórida, começarem a mandar os imigrantes ilegais, que chegam nos estados e começam a cometer diversas atrocidades aqui. Se vocês forem ver, muitos deles chegam e vão morar na rua, eles acabam sujando bastante a rua, eles montam aquelas barraquinhas de camping embaixo de pontes e fica ali parecendo um favelão. E eles, obviamente, eles não querem colocar isso daí em áreas retiradas, eles querem colocar no centro da cidade, onde é fácil para eles pedirem dinheiro, onde é fácil para eles terem doação de comida, onde é fácil para eles terem acesso aos meios de transporte e tudo mais. Então, isso acaba sendo um grande problema. Algumas dessas pessoas, num momento de desespero, eles acabam cometendo pequenos furtos, né? Então, a gente tem visto, sim, nessas grandes cidades, um aumento absurdo do número de crimes sendo cometidos, principalmente nessa questão dos furtos. E, obviamente, quando isso é transferido lá para Washington DC, o presidente acabou recebendo esses ônibus enviados pelo governo, tanto da Flórida como do Texas, e ele realmente enxergou ali, cara a cara, qual é o cenário de caos que esses estados acabam vivendo por causa da imigração ilegal. Então, Daniel, logicamente, uma pessoa para sair de um lugar para outro, primeiro, ela tem que ter uma atração. Eu acho que para muitos ainda existe o chamado sonho americano, né? De atravessar por um país que está em uma situação econômica, política e social melhor. Mas há também aqueles que o empurram. Será que os governantes dessas regiões que você explica, central, até mais do que no Caribe, tem alguma coisa a ver também com o incentivo desse pessoal sair do seu país e levar o problema para outro? A gente poderia ficar conversando a que horas sobre isso, Heródoto, porque eu, inclusive, escrevi um livro sobre isso, né? Sim, existe sim a intenção desses países, velada, acobertada, de se livrar do problema, né? Que geralmente essas pessoas... Você não vai ver pessoas atravessando ali a fronteira, que são pessoas bem de vida, com nível superior, ou doutorado, mestrado. Você não vai ver pessoas ali atravessando com um carro importado e tentando entrar ilegal nos Estados Unidos. Não vai ver isso acontecer, né? Você geralmente vê pessoas que são pessoas que são mais humildes, são pessoas que são mais sofridas, são pessoas que já têm aí, de alguma forma, algum tipo de agressão dentro do seu próprio país. E alguns, eu digo até para vocês, são realmente refugiados, né? A grande maioria é gente querendo um emprego, uma oportunidade diferente. Mas existe ali uma meia dúzia que realmente são pessoas que precisam desse tipo de visto, que precisam desse asilo. Mas o grande ponto ali são os coiotes ligados ao narcotráfico. E isso é um grande problema aqui, e é isso que eu falo para você. Quando eu fui escrever esse livro, eu tive um problema até emocional muito grande, porque você começa a conversar com as pessoas e você entra numa depressão profunda pela história que elas contam. Porque o narcotráfico ali, ele além de cobrar um valor financeiro para você, você tem o coiote, você tem o traficante, o narcotraficante, e aí você tem a pessoa que está tentando atravessar ali. E essa pessoa, muitas vezes, na hora que ela vai passar pelo terreno ali, que é controlado pelo narcotráfico, o traficante chega para ele e fala, olha, você vai passar, mas você vai levar essa mochilinha aqui nas suas costas, né? E aí, quando a pessoa é presa, ela é presa por tráfico internacional de entorpecentes. Existem diversos relatos aí, eu inclusive relatei isso no meu livro, de pessoas que acabam entregando a criança, né? Porque os pais vão passar com dois filhos, o traficante para ali e fala, olha, eu vou matar todo mundo, ou você vai me dar uma criança. se essa criança é utilizada ou para prostituição ou tráfico de órgãos. Então, existe ali aquela área, uma área muito, muito, muito complicada. E o que acontece ali realmente precisa parar, porque a quantidade de pessoas que perdem a vida ali e a quantidade de narcóticos que entram ali por aquela região é um negócio absurdo. E isso é uma cadeia muito maior do que as pessoas imaginam. Olha que alerta forte o doutor Daniel trouxe para a gente. Fica realmente um grande alerta de chamada de atenção para o perigo dessa travessia. Agora, doutor, só para a gente também puxar para um outro assunto, porque é uma notícia de hoje, o governo aqui brasileiro oficializou o retorno da exigência de vistos, né? Tanto para os turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Como que o senhor avalia, né? Porque quem vai, inclusive, quer trabalhar nos Estados Unidos, precisa ter um visto de trabalho direitinho. Como que o senhor avalia essa questão para o turismo aqui brasileiro, a posição do governo brasileiro? Eu acho que foi uma grande besteira isso, Kelly, porque muita gente fala, poxa, mas a questão da reciprocidade, né? Vamos pensar na reciprocidade. Se os Estados Unidos exigem um visto, o Brasil também deve exigir dos turistas que vão chegar aqui no país. Isso é muito bacana na teoria, mas na prática a gente vê que não é bem assim que funciona. Porque vamos lá, vamos imaginar o que é um visto. Na definição legal de vista, é um stamp no passaporte conferido por uma autoridade consular mediante uma pré-análise dos requisitos formais para aquele visto, né? Então, já começa por aí. No Brasil, não vai haver uma autoridade consular, vai ser eletrônico. Então, o americano, ele não vai precisar ir até o consulado brasileiro, como era antes, para que seja estampado um visto no passaporte dele. A checagem para o americano, ela é cara a crachá, porque não é que nem o brasileiro vindo para os Estados Unidos, que são milhões que vêm todos os anos para cá. O número de americanos que vão para o Brasil é um número muito menor. E, obviamente, o número dessas pessoas que vão, o número de americanos que acabam ficando no Brasil ilegalmente, é irrisório. Então, assim, a checagem de visto, ela tem um propósito. E eu acho que o propósito real da checagem de visto, como ela foi colocada agora, ela não está cumprindo o objeto dela, ela não está cumprindo o dever inicial e principal dela. Então, eu acho que foi um tiro no pé, foi uma grande besteira. Nós vamos deixar aí, obviamente, de ter alguns americanos indo para o Brasil, porque eles vão imaginar que é difícil, e o americano costuma ser mais preguiçoso com essas coisas mesmo, porque eles estão acostumados a entrar com o passaporte deles em vários lugares do mundo. Eles vão acabar trocando o Brasil por outro lugar, onde eles vão imaginar, né? Eu não vou perder 10 minutos fazendo meu formulário na internet. Eu vou direto para esse outro país, que eu não preciso fazer nada, e estou tranquilo. Bom, ok. Então, doutor Daniel, obrigada, viu, pela análise, pela participação mais uma vez, falando direto dos Estados Unidos. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Obrigada.